A violência contra a mulher não tem classe social, não tem escolaridade, não tem cor, a violência não tem idade. Muitas meninas apanhando de namorados de 16, 17 anos de idade. Esse é um presente absurdo que o Brasil deu para este governo. Primeiro, o aborto não deveria ser nunca opção para uma mulher. O aborto não encerra ali. Qualquer mulher que abortou, por mais que ela queira negar, que ela minta, as feministas aguerridas que estão na rua, quando estão dentro do quarto com o travesseiro na cara, elas estão chorando porque o aborto não encerra num ato cirúrgico. O aborto não encerra num comprimido. O aborto é para a vida inteira. Nós queremos que nenhuma mulher tenha que optar pelo aborto no Brasil.